Ah, sabe o que que é isso? O que que você vai aprender hoje? Baba Ganouche! Essa pastinha deliciosa, essa pastinha árabe que fica sensacional, gente, com aquele gostinho de defumado. Ai, Wilsa, mas o que que dá aquele gostinho de defumado? Quer aprender? Bora lá comigo pra receita. Ah, esqueci de me apresentar. Meu nome é Wilsa Leonel e eu vou ensinar você a fazer Baba Ganouche hoje. Bora lá comigo? O que que eu vou mostrar pra vocês? Primeira coisa, a berinjela. Quando vocês forem comprar, gente, procura ver se não tem furinho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tava começando a gravar aqui o vídeo e a outra berinjela tinha um furo, daí eu descartei ela, deixei ela ali. Descartei não, gente, eu vou usar, mas eu queria mostrar pra vocês sem o furo. Deixa eu até mostrar uma com furo pra vocês. Deixa eu mostrar. Ó, ó o furinho. Sinal que tem um bichinho aí dentro, tá bom? Mas não precisa descartar ela não, tá? É só tirar essa parte e dá pra usar, mas eu não vou usar essa. Vou usar essas duas agora pra mostrar pra vocês. Daí tenho aqui também o limão, tahine, que é uma pasta de gergelim, alho, salsinha, azeite, sal e a pimenta do reino. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é defumar, queimar a nossa berinjela. Tem gente que faz com a berinjela assada no forno, mas eu particularmente não gosto do resultado. O sabor não é o mesmo quando você faz dessa forma que eu vou ensinar a vocês. Eu vou acender aqui, ó, primeira coisa, nós vamos colocar ela aqui pra ela queimar. Vai ficar bastante tempo aqui que ela vai ficar bem queimada, bem murchinha, pra depois a gente descascar. Vale a pena fazer na boca do fogão, o sabor é diferente, gente, vale a pena. Se tiver então churrasqueira, fica mais gostoso ainda se você fizer na churrasqueira, tá bom? Então agora nós vamos virando conforme ela for queimando. Essa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. pra vocês como que fica, ó. Essa já tá pronta, a outra eu vou deixar mais. Estão vendo que ela já tá bem murcha, gente? Olha aqui. Oi, ela vai soltar. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos descascar ela. Ó, vamos tirar a casquinha dela. Vai ficar um pouquinho, não tem problema, porque vai dar sabor. Agora é paciência, viu, gente? Ó, com calma, pra gente ir tirando tudo. Nossa, a berinjela já tá. Olha aqui, gente, a bagunça que faz no fogão. Por isso que muita gente prefere fazer no forno. Mas, ó, fogão a gente limpa. O sabor é outro, hein? Não vão ficar com preguiça, hein? Tá bom? Assim é mais gostoso. Vamos lá descascar essa outra, pra depois a gente continuar. Eu já tirei... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem problema ficar esse pouquinho, tá, gente? Isso aqui é a casca, não tem problema mesmo. Ó, aqui. Vamos tirar esse aqui. E agora, outra coisa que eu faço. Tem bastante gente que gosta de colocar no liquidificador ou processar. Eu não gosto. Eu gosto de sentir os pedacinhos. Acho mais gostoso com os pedacinhos. Vamos dar uma olhadinha, né, gente? Não tem nenhum bigatinho. Aí não tem, tá bonitinha. E o que que eu faço? Agora, eu gosto de dar uma cortada nela aqui, ó. Já tá bom. Vamos colocar aqui pra gente finalizar aqui. Tudo picadinho. Deixa eu lavar minha mão pra gente continuar. O que que nós vamos colocar agora? Vamos colocar um pouquinho de salsinha. Deixa eu pegar uma colher. Um pouquinho de salsinha. Alho picadinho. Dá pra colocar também, gente, o alho assado. Fica muito gostoso também. Tarrine. Suco de um limão. Pimenta do reino. Sal. E azeite, que fica muito bom. Agora, vamos mexer. Deixa eu pegar uma colher maior, né, pra gente mexer. Mexe bem pra misturar tudo, principalmente tarrine. Tá pronto. Bem mexido. Agora, vamos colocar aqui num pratinho. Vamos enfeitar agora, né, gente? Já coloquei aqui umas casquinhas pra gente comer. Vamos enfeitar, né, gente? Vamos deixar bonitinho isso aqui. Colocar um pouquinho de páprica também. Aqui a páprica. E mais azeite pra dar sabor aqui. Ó, que lindo que ficou. Ó, e tem aqui umas casquinhas agora pra gente comer. Essa é a melhor parte. Ó. Gente, eu amo isso aqui. Bom, eu amo comer, né? Vocês viram que minha coisa é comer, né? Não vamos comer, né? Vocês pedem pra eu provar? Tô amando provar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem que fazer na boca do fogão. Não liga se vai sujar o teu fogão. O sabor é outro. Fica aquele gostinho de defumado. Vale a pena. Fica outra coisa. Gente, isso aqui é muito bom. Como eu gosto. E daí? O que você achou da receita? Gostou? Então, se você gostou, já deixa o like. Não vai embora antes de se inscrever. Se não é inscrito ainda, já desce. Faz sua inscrição. E segue a gente também nas redes sociais. Ó, bom demais. Agora que aprendeu, corre lá pra fazer, hein?